Deixa ele dar um x1 no PVP, dar um ponto 10. Vai, pega seu espalho e p... Não! Não, eu tenho vida... Vai, trouxa! Cê dá uma merda! Vai, 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 vai! Cê prometeu que se batesse 30 mil likes, cê ia voltar a postar Minecraft. Meu Deus do céu, o que que eu fiz também? Pera, por que que esse canal de treta só tem o login? É seu esse canal, velho? Ele comprou. Não, não fala nada não, mano. Tô gravando, velho. Tô gravando a minha tela, mas tá mal zoado o editor, vou ter que cortar esse... Ativar o Windows. Mano, eu vou comprar esse Windows, velho. Quem compra o Windows, velho, vai se perder. Cê tá admitindo em rede nacional que você não paga o Windows. Mano, acabou, acabou meus 30 dias... Acabou meus 30 dias de licença, eu como meu dever de bom cidadão vou pagar o Windows. O cara vai comprar o WinRard também. Mano, ou, essa cena aqui... Lembra quando o deck ficava tirando a máscara e colocando? Quem lembra disso, comenta aí embaixo, mano, na moral. Tira a máscara. Como é que ele não sabe fazer? Olha, mano. Caralho. E o Seth tirou o óculos também. Tira aí, vê se você sabe. Dá pra tirar? Eu não tenho nada, velho. Aí, na moral, acho que eu devia trocar de skin. Comenta aí, skin nova. Vocês querem que eu troque de skin? E, galera, vamos dar like demais nesse vídeo, mano. Porque o primeiro episódio bateu 30 mil likes. Mano, nossa. Eu nem acredito, velho. Parece que a gente... Só postou outro se esse bater mais de 20. Mano, só... Se não, só tem outro ano que vem. Aí, ô, Seth. Na moral, olha aqui. Você tem que pagar a sua promessa, velho. E promessa. O editor vai tocar aí a promessa que você fez no primeiro vídeo lá. Não, vamos fazer uma meta, ó. Se esse vídeo aqui bater... Quantos likes você posta lá no seu canal Minecraft? 30 mil likes? Bom, se bater 30 mil likes, o Seth vai voltar a postar Minecraft, então. Nada a ver se tem. Eu não vou postar. A gente quer saber qual série você vai escolher pra postar no seu canal. Qual série? É. Mano, acho que o que daria certo... Ah, não. De Minecraft, burro. Óbvio que você tem que postar séries. O que daria certo era modpack. Acho que uma série, tipo... Outra série de modpack online. A gente já fez uma vez. Mano, vai ser um survivalzão se eu postar. É, um survivalzão com mod. Ou Factors. Mano, será que a gente nunca fez? O que eu tava pensando aqui? Inclusive Factors.com.br, hein? Hardcore. Vamos lá jogar, link na descrição. Falei. Hardcore. Nossa, Hardcore é legal de jogar, mano. Não, Hardcore não. Cala a boca. É. Mas Hardcore, se morrer, acabou, né? Calma aí. Acabou. Mano, escuta o que eu vou falar. Ah, meu Deus do céu! Mano, a gente nunca fez um... Mano, um serverzão survival, tá ligado? Com umas construções daora. Já percebeu isso? Construção? É. Aperto ao público ou fechado ao público? A gente nunca... Futuramente pode abrir, mas... Mano, essa série do meu canal vai ser isso. Massa. Um survivalzão, que a gente vai zerar o jogo e vai construir uns bagulho da hora. Ah, demorou. Pô, vamos colocar, mano, meta fixa eterna nessa série 20 mil likes. Vamos tentar bater, galera. Essa série aqui, mano, a gente vai voltar a gravar. Tipo, vamos realmente tentar zerar esse modpack. Eu vi muito comentário zoando a gente, tipo, só vai ter vídeo ano que vem, ou vai acabar no segundo episódio. Mano, na moral, esse modpack tá legal. Talvez não apudesse uma cara. Não, óbvio que não, mano. Vão ser vídeos de 20 e poucos minutos. Então, mano, a gente não vai ficar enrolando também, mas acho que vai demorar... Mano, vai demorar uns 30, 40 episódios no mínimo pra zerar esse negócio. Tem muita missão. O Deco, você recebeu o item? Vamos lá. Vamos começar o jogo. Nossa, véi. Meu Deus do céu. Não, é. Alguém tá viajando. Não, mano. Olha isso. Não tem tanta missão assim, véi. Tem Lucky Block já? Tem outras... Lucky Block? Não tiver nem jogo, mano. Calma aí, deixa eu ver. Não tem. Graças a Deus. Ah, nem fudei. Graças a Deus. Falou. Não, na moral, se os cara quiser assistir lá a série antiga lá que tem Lucky Block, pode assistir, mas eu não aguentava não. Não, adiciona aí, véi. Já dei soco na porta já por causa disso, da árvore gigante, você crachou o mapa. Fiquei puto três noites em seguida. Bom, vamos lá. O cara chamado Ray falou que nesse modpack tem um mod chamado Excavator. Se a gente segurar a tecla embaixo do ESC, que eu não sei o nome disso aqui, é o acento, sei lá, o acento agudo. Se segurar essa parada e quebrar a árvore, vai quebrar a árvore inteira. Olha lá. Que beleza. Mano, a gente... Ou a gente... Nossa, a gente perdeu muito tempo no primeiro episódio. Nossa, a gente perdeu 10 minutos no primeiro episódio. E aí a árvore quebra inteira, mano. E todos os blocos, na verdade... Olha isso, mano. Não lavou tudo, velho. Não lavou aí? É isso? Mano, esse modpack é mais... Vai acabar em três episódios. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa pra fazer. Para de comentar. Vai acabar em dois episódios. Olha isso. Tem a... Nossa, tem a era dos Enhant, mas ele vai ter que fazer um monte de minerador, um monte de máquina. Um monte de coisa massa. Espaço, né, Carol? Que legal, tem um... Caraca, quebrou meu machado, velho. Olha isso. Coloca madeira junto no craft que ele volta, relaxa. O negócio é já fazer um machado de pedra, já, mano. Pô, podia fazer comida, tá? Ó, não. Na real... É, comida e mob, mano. Eu vi um cara comentando que acho que não pode nascer na slab, tem que ser um bloco inteiro. E tem que ser... Quantos blocos de distância tem que ser? O cara comentou 56 blocos de distância pra nascer um mob. Será que é tudo isso mesmo, mano? Que não é na slab, eu já sabia. Beleza. Tem que ser no bloco normal. Mas e se a gente botar o bloco normal ali, um pouco de slab ou um pouco de bloco normal aqui? Não, você pode fazer o caminho inteiro de slab. Mano, 56 blocos, eu acho que ele tá trolando com a nossa cara, velho. Mano, eu acho que não, velho. Eu acho que é o principal point mesmo. Ah, faz, velho. Faz então, vai. Conta aí 56. Ah, o cara não comentou um número aleatório, né, mano? Fala sério. Ó, eu peguei... Peguei 49... Ah! O Deco não sabe de nada, CF. A gente tem que explicar pra ele. Vai explicando aí porque que tem esses minérios. Você acha que eu lembro? Essas resinas. Ah, meu Deus do céu. É, a gente tem várias árvores, mano. A gente tem árvores de gravel, de pedra, de dirt, etc. Vai dropando essas paradinhas aqui, ó. Eu vou te dar elas. Você se vira aí. Você faz o que quiser, mano. Você vê aí o que dá pra craftar. A gente tem uma parada aqui na parede que vai secando as paradas. Coloca uma acorn de dirt aí pra você dar uma ideia. Não, isso aqui não faz nada. Não, não, não. A acorn dirt. A outra. Ah, tá. Agora que eu vi. É. Quando você coloca ela aí, ela começa a secar. E aqui o cara me falou, eu não lembro comentar nem quem falou. Mas os caras falaram que aqui meio que tira os líquidos dos materiais, tá ligado? Você remove o líquido do material. É, carne seca de zumbi também pra comer. Ah, pedra não dá pra fazer nada. Essa de pedra aqui daí você usa junto com a resina. E aí você faz cobblestone, tá ligado? Eu já fiz umas cobblestone, dá pra fazer ferramenta. E, mano, as missões que a gente tem que seguir agora é fazer o balde. E a gente vai ter que ter mob pra conseguir osso, matar esqueleto. Vamos fazer mob, Seth. Creeper. Hã? Ah, mentira. Creeper. Nossa, já tem... Ó, não precisa ser 56 blocos não, o cara tava trolando, mano. Ai, a gente precisa de Arc Flash pra matar esses bichos, mano. Essas aranhas aí. Não, CF, tô com espada burro. Aqui tem coragem. Gosto CF, porque ele é macho. Macho e burro. Matei. Gente, esse aí eu rei que vocês assistem. Mano, se você apertar F7 mostra onde vai lançar. F7. Ah, é onde tem luz e não tem, né? Beleza. Vamos fazer uma plataforma maior lá e vamos tentar completar alguma missão, né mano? Porque a gente não fez nada até agora. As missões é tudo isso aqui. Ó, tem que fazer uma mini crafting table. Essa aqui acho que eu domino fazer. Calma aí, é só fazer acho que, sei lá, umas crafting table. Tem que fazer essa crafting table aqui, provavelmente do Tinkers. Deixa eu colocar ela aqui. Mini crafting table. Ah, meu Deus do céu. Tem muitas. Ah, só colocar um stick. Como assim a gente não fez missão? Por onde vocês vêm as missões? Não é caderninho roxo? Caderninho roxo. Ah, essa aqui é a mini slab. Oi? A gente tá na primeira, não é isso? Isso, a gente tá na primeira página, mano. Sky Factory 4. É tipo um tutorial, tá ligado? Pra gente começar a engrenagem aí. A gente vai fazer, acho que isso aqui é lama. Então, sei lá como que a gente vai fazer, depois a gente descobre. Precisa fazer um balde de clay, só que é fácil. Balde de clay é fácil. Pra você tá contando o... As missões? É. Tá sim, pra você não tá não? Pra mim. Então, acho que tá 10 barra 51. A gente completou 10. 10 barra 51? Por aí só. Deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Ali no frango, no frango, no frango ali ó. Frango? 7, 7, 51. Ah, tá no frango. Tem um frango ali no... Não, não, o meu já tá 16 já. Ah, então... Nossa, o Sef, a gente não importa não. É, mano, acho que... Tanto faz, tá ligado? Acho que quando a gente coloca aquela mesa, aí fica todo mundo igual. Tem que transformar isso numa mesa. É verdade, né? Tem um monte de madeira. Será que se eu fizer isso vai dar certo? Vixe, tô com medo. Ah, vou seguindo aqui, mano. Na minha época. É, na sua época. Ah, tinha que marcar, velho. Era uma vestidade. Vamos precisar de pedra, hein? Vamos fazer pedra. Vamos focar aqui um pouco nisso. Pegar tudo que for petrificado. Esse negócio. Pedrifajoso. Tem uma tocha aí? Tem que... Ah, os mobs. Os mobs tão nascendo já, velho? Tem que fazer um espaço maior lá, Sef. Tem um negócio maior. Já aumentei já, velho. Nossa, mas não é tão fácil esse modpack, não. Tem que ficar toda hora quebrando a árvore e tal. Ah, outra coisa que a gente tem que decidir. Como é que vai ser o tema da nossa ilha? O Deco não tava vendo no primeiro episódio. Tipo, a gente meio que falou uns temas pra galera. Tipo, praia ou medieval com castelos. Eu vi muita gente comentando fantasia, ilha de fantasia. O que que você acha, Deco? Eita, pega, mano. Eita, pega, mano. Eita, pega, mano. Nossa. O que que você fez? Se fosse igual a ilha da altura azul, mano. Padrão? Humilde. Humilde. Ah, não. Aquela casinha. A casinha com a fonte eu faço. A gente é a casa branca lá, velho. A casa do mural. Aquela casinha branca lá, toda luxuosa. Mano, laga muito, velho. É, quando quebra tudo... Só que quando eu quebro, não laga. Ah, é? Sei lá, então. Ei, eu sempre preciso de comida. Alimento. Alguém me alimenta, mano. Pelo amor de Deus. Tem nem a pirocudinha mais na bosta. Não, eu tenho já... Acabou Stone. Não. Ai, meu Deus do céu. O bagulho nasceu sem mim. Não tem a pirocudinha? E nem o Robertão? E nem o Jubileu? Eu fui lendo os comentários. Eu fui lembrando... Ó, tem um donut aqui, mano. Ah, acho que é por causa do criador. O nome do cara... Não, acho que é o Bacon por causa dele. Sei lá o nome dele. Você botou... Tá slab aqui, velho. Ah, não. Você botou o bloco? Pode pôr duas slabs, assim, ou tem que ser um bloco inteiro? Ai... Não tem um bloco. Já fiz errado, já, então. Você colocou o bloco quando você tava aqui? Ou você botou duas slabs? Coloco... Não senti firmeza disso, não, hein? Deixa eu testar aqui essa porcaria. Tá, você botou o bloco. Beleza. Mano, é a porna e resina. Ô, é mó trampo, velho. Nossa. É, mas daqui a pouco a gente... Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Deco. Tem que configurar esse negócio aí. Daqui a pouco, mano, a gente pode fazer daí, tipo, simplesmente com máquina, velho. Gerador de pedra é a coisa que mais tem que fazer mais rápido, mano. Na verdade, é o gerador de mob, velho. É a principal coisa. A máquina nem cortava a árvore. Agora que eu tô lembrando também. Cortava a árvore? Mano, deve ter umas máquinas que a gente tem que aprender. A galera tem que comentar, mano. Eu li todos os comentários, velho. Todos, 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 todos. Peguei só os melhores, assim. Tem muito comentário à toa também. Dá like no comentário bom aí, gente. Pelo amor de Deus. Pede like no seu comentário. Fala assim, dá like pro plugin ver. Mano, vou voltar aí. Agora, esperar anoitecer. Vamos, vamos evoluir aí, guys. Fazer umas missões e tal. Mano, bem bom. Eu e o CF aqui, lenhador. Pô, quero procurar uns itens, mano. Será que tem aquela sapling gigantesca? Era Magic... Magic sapling? Não era, óbvio, cara. Não, não era, acho. Mano, isso daí vai crashar o mapa. Eu queria... Bom, mas será que tem algum item que crasha o mapa? Eu queria descobrir. Eu posso deixar comigo isso daí. Então, gente, o CF aí que ele descobre. Pô, beleza. Mas vamos fazer um gelador de pedra? Pelo amor de Deus, mano. Tá aqui, ó. Fazer lava, mano. Tem que criar um caldeirão. É o básico, mano. A gente cria aquele caldeirão. Eita porra. Meu Deus, Deco. Por que essas árvores estão vindo gigantescas? Quando você quebra, vai pra 10. Nossa, eu sei que eu fiquei surdo agora. Ei, será que pode ser caldeirão normal, velho? No camão, você quebra tudo? É, mano. O cara é bravo aqui, né, velho? Mas segurando o caldeirão de pedra, velho? Ei, vou fazer um caldeirão aqui, mano. Vocês confiem em mim? O cara quebra a cama. Pô, seguinte. Todas as resinas de pedra... Vocês têm resina de pedra? Alguma? Vai mandando aí. Todas. Petrificada? É. Petrificar. Tudo que for de pedra, manda pro pai. Eu vou craftar o mais de pedra possível. Água aqui nesse bagulho de chuva? 12 pedra. Tá, nós temos 17 pedras, guys. Vamos pensar que isso aqui é 17 bitcoins, tá ligado? Vamos fazer um bagulho bom, mas isso aqui é o melhor item que a gente tem até agora. O que que eu faço com essas pedras? Fazer um caldeirão? Fazer lava? Acho que é uma boa, né? Ou a fornalha? Mano, tem que desabilitar alguma coisa quando dropa, tá ligado? As partículas. Olha o tanto de madeira. Nossa, partícula, é verdade. Fazer uma cama. Vira pra cima. Ei, vou fazer o balde. Vou fazer o balde de clay. Fazer clay tem que fazer gravel, não tem? Acho que é gravel. Mano, nossa. Como é que faz isso? Era gravel no... Gravel na água. É aquele baldinho, não era? Isso, na água. É gravel na água, é isso. Tem... Tem... Ah, tem água que choveu, guys. Tem. Nossa, mas não dá pra encher. Não dá pra encher, velho. Nossa, mano. Dá pra pegar desse pequeno e botar no outro? Porque tem três quartos aqui. Ah, deve dar, mas deve ter bem pouco. Ou a gente faz outro. Vamos deixar mais prontos, né, mano? Ah, que besteira. A gente vai ter feito mais. É caldeirão o nome disso, né? Caldeirão. Caldeirãozinho. Deixa eu botar mais aqui. Pá! Olha eu fazendo merda. Boa! Aí, perdeu. Perdi uma pedra já. Sai daí. Precisa de... Tem uma mula. Tem. Claro que eu tenho. Pô, o que não pode fazer, tava pensando agora. Não pode quebrar a ilha inteira, velho. Imagina segurar o botão, quebrar uma madeira, quebrar a ilha inteira. Será que dá pra ver? Não, mano. Não tenta isso, não, velho. Qualquer coisa eu vou ficar em cima da pedra aqui, só eu vou ficar ninho. Ai, que medo, cara. Eu fiz isso agora. Desgraçado. Não deu, não deu, não deu. Tá, sei. É porque é slab, eu acho. Sei lá. Tá, vamos lá, então. Ah, não sei. Vou fazer gravel. Não, desgraça, não faz isso não, velho. Não tem como, velho. Tem sim. Tem sim, velho. Se for no chão, acho que dá, mano. Para. Você viu agora? Para que a gente tem item bom. Deixa eu fazer... Ah, dá pra fazer clay direto aqui, mano. Tá, vou fazer umas clayzinhas. Deixa eu jogar isso aqui, aqui. Vai virar quatro. Vou fazer o balde. Agora a fornalha, velho. Vou fazer a fornalha, acho que de slab. Fornalhinha. Beleza. A fornalha é rebaixada. É então. Eita, pega. Ok. É o jubileu. Tô brincando. Conceito. Ah, gostei. Nossa, tô jogando um powerpoint aqui. Tá, vamos lá. Colocar esse balde. O que que eu boto aqui? Madeira. Bem, agora eu tenho dez pedras. Será que eu faço caldeirão de pedra e começo a queimar pedra em cima dele? Acho que é o melhor, né? Cobblestone. A gente tô com medo de fazer isso aqui. Qual que é o objetivo agora? Fazer o que? Ó, entra lá. A gente tem que fazer lava, tá ligado? Não, e lava faz como? Tem que fazer o caldeirão, colocar pedra dentro e aí você tem que pegar um balde. Pronto. Mas pelo que eu tô vendo aqui na... Lava clay bucket, que é o que eu tô fazendo agora e depois um de lava. Aqui o de clay acho que ele queima, você pode usar só uma vez. Aí o de iron ele usa pra sep, mas eu não sei como é que faz iron. Tem que fazer a sep, provavelmente. É, tem que fazer a sep de minério. Os minérios é pelas árvores, mano. Mas depois vai ter que fazer obsidian, que é lava com água. Mais um caldeirão, velho. É, não. Vou fazer isso agora. Acho que é um caldeirão de pedra normal, né? Não sei se vai ser refinada, né? Não, vou fazer refinada só pra ser bonitinho, vai. Quantas pedras vai? Deixa eu ver. Quebra isso aqui, né? Só pra ver o negócio. Nossa, vai demorar um pouco. Tá, o foco tá sendo fazer pedra ainda, né mano? Nossa, eu vou fazer um monte de pedra aqui agora, velho. Tem muita resina e... Pronto. Mais dez pedrita. Aí a gente tem... Acho que precisa de dez pedras pra fazer um balde de lava, né? Uma pedra 100ml, se pular. Agora precisa de uma tocha. Precisa fazer... Tem carvão? Precisa fazer carvão. Pera aí, deixa eu fazer um carvão, charcoal... Tem o quê? Ah, tem essa parada aqui. Dá pra comer esse negócio, né? Essa acorne. Ah, tá falando pra... Tá falando pra derreter uma dessas. Acho que se colocar isso aqui na fornalha, dá uma cozida nela. Vou fazer mais uma fornalha, pera aí. Ó, uma fornalhazinha a gente bota aqui pra fazer alimento. Ixi, não dá pra pôr aqui. Vou pôr ela aqui bonitinha. Vou deixar fazendo alimento. Meia fornalha, meia carpinteiro. É, então, massa, né? Tipo, economista. É por causa daquele mapinha lá que a gente viu lá, o 3x3 CF, tá ligado? Que os caras tem que ficar mó apertadinho. Tá, deixa eu fazer aqui o caldeirão. Vou colocar lava, vou fazer uma tochinha pra colocar embaixo. Dá pra escalar, né? Você viu? É, mano, boneca aí é habilidoso, né, velho? Aí, ó. Será que tem que ser... Faço em cima de pedra essa merda pra não queimar? Ou não vai dar nada? Acho que não dá nada. Por quê? Põe nessa bosta aí que você viu. É, vou pôr nessa bosta. Mas, peraí, precisa pôr uma tocha antes. Fazer uma tocha. Ah, mano, agora parece bem antiga mesmo, tá ligado? Olha lá. Coloca o caldeirão em cima da tocha. Nossa, deu uma nostalgia agora aquela série no deserto que a gente fez, mano. Não sei se vocês lembram. A gente usava essas paradas. Nossa, como que você lembra o nome? Eu nem lembrava disso. Que nostalgia, velho. Cara, aquela série era difícil, velho. Aquela série era difícil. A gente chegou a zerar aqui. Não, aquela série era muito difícil, velho. Não dava pra zerar, não dava. Não dava, era difícil demais, velho. Meu Deus do céu. A gente zerou alguma coisa já nesse canal? Mano, a verdade é que essas séries aí, velho... Eita, porra, foi automático? Parece todo criativo. Pronto, peraí. Eu vou pegar com esse balde de clay. Vou usar ele uma vez e ele vai quebrar, provavelmente. O que que eu faço com isso aqui, gente? Isso aí. Bota ele pra... Calma aí, vamos ver aqui, vamos ver aqui as missões, velho. Olha, a gente precisa fazer um cobblestone generator. Não tem como pôr isso aqui em português, não? É só que graça. São 11 horas e 10 da noite e a gente tá gravando a altura, gente. Aí, ó. Vai ficar comentando besteira aí? Ó. Pelo amor de Deus, hein? O que que você tinha falado, mano? Eu esqueci já. Ó, a galera vai comentar assim. Vai ter dois times, mano. Lembra, hein? Ah, dois times. Tá bom. Eu tinha esquecido dessa parte dos times. Não, o time evita agora. Tá bom. O time vai comentar assim, ó. Hashtag cfbobão. 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 E outro time. Eu sou desse time, eu sei você. Ó, óbvio. Hashtag cfbobão. Eu já não sei. Posso falar, mano? Meu time também é cfbobão. Cfbobão. Mas como você escolhe outro time? Cfmaneiro. Cfmaneiro. Era assim, foi assim? Mano, por favor, né? Vamos ganhar cfbobão, né? Por favor, né, velho? Quem acha do cfmaneiro? Se o cfbobão ganhar, o cf tem que gravar um vídeo sem óculos. Isso. O episódio inteiro, mano. Beleza, combinado. Vai ser muito... Mano, bota a cara seu óculos rapidão. É muito cara de bobão, mano. Cara de bobão. Mas eu sou mesmo, né? Ai, ai, ai. Ô, mano, o Deco tinha que botar uma máscara do lacar de papel, tá ligado? Só pra ficar atualizado. Eu já azerei a temporada já, mano. Mas não vou dar spoiler. Nossa, aquela parte que... Mano, eu tô terminando as missões. Preciso matar esqueletos. Olha o tanto de mob lá. Eita, pega! Ainda bem que eu acabei de lembrar os mob, velho. Você é o rei do PVP. Ah, pai! Deixa comigo, né? Zumbi não precisa do drop dele. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí. Fica pra trás. Fica pra trás, gente. Fica pra trás. Tô indo... Tô indo salvar vocês. Tô indo salvar vocês. Que porra é essa, mano? Isso aqui é PVP da 1.10, mano. Que bosta, velho. Ó um bolo. Come bolo, come bolo, come bolo, come bolo, come bolo, come bolo, come bolo. É PVP da 1.10, tem que dar uma palavra de cada vez, mano. Ah, PlayerUnknownstic. Parece que eu tô indo pro Final Fantasy ali, mano. Eita, mano. Eu vou morrer lá. Ó, osso, osso, osso de osso. Deco, pega lá, leva lá pra base. Nossa, preciso matar só o esqueleto. Mano, a gente se empurra. Empurra? Parece 1.6, mano. Calma aí. Tô ataino o Star Wars aqui. Zero P. Bate esse bagulho. Eita, porra. Olha, olha o esqueleto matando aqui. Sai, velho. Vai explodir, bicho. Se mataram, né? Quem matou quem? Toma aí esse bagulho importante. Esqueleto. Ah, que merda, mano. Ah, eles se mataram, mano. Ixi, precisa de sete bonimil. Oito bonimil. Ixi, mano. Ixi, precisa de mais... Ixi, precisa de mais dois osso. Mas esse balde que é uma coisa meio burra, né? Argila, lava. Eita. Então, quando a gente colocar, ele vai queimar o balde, eu acho. Tá, vamos fazer o gerador lá. Mano, nem sei... Ixi, nem sei fazer isso mais, vixi. Gerador de que agora que eu já não sei mais? Ixi. Pedra? Mano, nem sei o que tem que fazer, ó. Tá falando pra fazer um gerador de pedra e colocar um baú. Acho que dá pra... Como assim? Dá pra fazer isso aqui já automático? Boa. Mas acho que tem que ser um cheio, mano. Ah, os caras tão me tirando, mano. Tem que colocar um... Nossa, tem que encher um baú inteiro. A gente tem que descobrir máquina. Não vou fazer isso aqui na mão, não, velho. Tem que encher um baú do quê? Tem que encher um baú inteiro de pedra, velho. Pra fazer o quê? Eu não vou fazer isso aqui na mão, velho. Tudo isso de pé? Tem que ter uma máquina. Uma máquina, pelo amor de Deus, gente. Ah, é máquina, né, velho? Faz máquina. É que começa a quebrar pedra. Ah, não. Não, não. Me recuso, me recuso. Vamos fazer só o básico e aí a gente decide. Galera, comenta aí o quê que a gente faz. Qual o máquina? O nome da máquina? Pelo amor de Deus. Não tem cobblestone generator? Ah lá, tem, mas é meio avançado. Ixi, precisa de iron. Ixi, precisa de... Eu quero ver, hein. Mano, eu tô curioso. Pera aí, deixa eu matar esse esqueleto. Ixi, não posso perder esse bagulho também, senão é uma foda de fazer. Olha aí, já desvei da flecha já. Olha. Ó, bichão. Olha, parece o Matrix. Eita, pega. Ah, não, mano. Você é muito burro, velho. Ele tava me matando, velho. Tem que fazer uma ponte. Faz uma maior, então, mano. No próximo episódio a gente acha mais esqueleto mesmo. E vamos focar em fazer o gerador de cobblestone, gente. Gerador de cobblestone. Ó, a gente vai precisar de outro balde. Calma aí, deixa eu fazer mais clay. Cara, é muito lerdo o dedo. Ah, não é tão fácil assim, né, meu querido? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Só tinha um episódio. Veio que eu precisava. Água. Encher o balde aqui. Bota os caldeirão. Tá vindo bicho. Nossa, tem um guarda alien ali. Tem três esqueletos. Precisa ir lá, gente. Precisa ir lá. Não vai encher esse negócio, não? Ai, meu Deus do céu. Ah, tá enchendo isso aqui com nossa água também, mano. Tá enchendo tudo. Alguém pega esse balde aqui, Deco? Pera aí. Já aqui não. Aqui, ó. Enche esse negócio de água. Vou matar os mob. Mas cadê a lava? Não, não. A lava tá no baú. A água tá ali. Daqui a pouco você enche. Preciso fazer mais caminho, mano. Senão vai ser à toa. Alguém, por que que não tá enchendo esse daqui, ó? Não tá enchendo de água? De água. Vou jogar aqui, ó. Pra ela ficar guardada. Ah, deu certo. Beleza. Conseguiu, então. Cadê o balde? Ah, tá. Você botou ali. Dá pra usar de novo? Como assim? Ah, esperto. É, menina. Esperto demais. Mano, isso aí é bom. Já dá pra construir pra baixo. Não tinha nem pensado nisso. Tem água. Tem um bagulho de pedra aqui. Você vai fazer a fonte infinita? Surfando. É, faz a fonte infinita. Não, mas faz igual a casinha, mano. Tem até uma bruxa ali, mano. E ela não tá falando ali. Não, tá treta ali, mano. Vem cá ajudar. Faz uma espada de pedra aí, velho. Eu nem tenho pedra, velho. Nem pedra, nem comida. Eu vou matar os mobs que eu não quero. Pera aí. Ai! Desgraça! Ixi, vou ficar com uma vida de vida. Ah, Builders Mode aqui. Eu tô envenenado, velho. Que difícil, velho, esse mod. Vai lá, eu tô envenenado, velho. Tô com o meio coração. Não bate! Não! É sério, tô com o meio coração, velho. É sério. Eu tô, juro, por tudo, cara. Eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, velho. Mas pra defender... Ah! Os barri aqui tão quebrados, hein. Eu morri. Eita! Pega! Nossa! Que que é isso, mano? Que bagulho doido, velho. Ai, bruxão caindo. Que bagulho doido. Não dá pra perder item. Vamos se matar toda hora. Ixi, vamos se matar. Não dá pra perder item. Não perde item. Só... Você se joga e aí você cai e volta. Ai, meu Deus do céu. Esquipe vai explodir. Se jogar do mapa não morre? Não, não morre. Ah, cadê os esqueletos, mano? Como é que acontece? Mano, acontece que você cai e aí você é soltado no céu. E aí você cai na ilha e morre. Ah! Entendi. Por isso que ficou a gravestone aqui. É. Não pode tirar o item onde tá a árvore, mano. Senão a gente vai cair no void. Sai fora, ô. Deixa eu tirar um x1 no PVP, dá um ponto 10. Vai! Pega... Pega sua espada. Não! Não, eu tenho vida. Vai, trouxa! Não precisa de vida. Já caiu, já. Meu Deus, tô caindo muito... Você vai cair aonde? Eita! Mano, que agonia. Eita! Eita! O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Passei mal, mano. Passei mal. Passei mal. Pelo amor de Deus, mano. Cadê? Cadê a minha? Olha aqui. Da F5, você fica invisível. Como assim? A chave tá bom. Como assim? Ai, voltei. Eu era... Caraca, mano. Achei que a gente ia ficar pra sempre bugado. Você conseguiu essa proeza, velho. Eu tava testando aquilo que você falou que ia fazer. Engenheiro, faz o seguinte pra nós. Você vai ficar invisível pra sempre? Faz um gerador de pedra pra nós. Eu tô invisível pra vocês também? Precisa de pedra ao redor, velho. Isso que eu sei. Calma aí. O cara que tá cuidando da água aqui, ó. Faz aí certo. Não, pelo amor de Deus. Procura na internet aí como é que faz. Vocês não sabem fazer, não? É normal. Gerador de pedra. Que lugar merda que você escolheu pra botar aqui, hein? Uai, mano. Não tem problema. Bota aqui na casinha. Bota aqui na casinha que eu fiz, ó. É só fazer... É só fazer chão aqui, ó. Calma aí. Onde você botou o bloco? Pra botar embaixo aqui, né? E aí, meu filho? Ah, calma aí. Tô pôndo um slab aqui, ó. A gente cria chão aqui, ó. Precisa fazer mais pedra só. Pera aí. Vou fazer aqui. Tem que aprender o craft dessas porcaria, mano. Ah, é fácil. Tá, o que a gente faz aqui agora? Eu sei que tem que colocar lava de um lado. Aqui assim, né? Justiça aqui livre. Mais um. Cuidado. Ei, quem tem mais coisa de pedra? Tem mais pedra? É, mais pedra. Nossa, a gente tem que fazer um estoque desse negócio. Vou quebrar essa... Essa cobblestone aqui. Ô, CF, você não tem nada de petrified acorde? Nada disso? Tem. Daí, então. Isso, alá. Pronto. Nossa, CF do céu. Deitou. Tava escondendo ouro, né? Tava, não. Dá pra fazer seis aqui, ó. Seis pedras. Eita, pega. Dequim, vem cá. Vamos terminar esse negócio. Vou fazer slab. Vou pôr... Tem que pôr embaixo aqui, né? Eu não usei slab não, cara. Ah, mas tô fazendo um chãozinho, digo assim, tipo, ó. Ah, tá. Entendi. Pode ser. Entendeu? Só pra ter um chãozinho. A água fica no void mesmo. Daí vai ser gerada a pedra aqui, né? Senhor. E aí... Eu boto pedra. Calma aí, deixa eu usar uma madeirinha. Isso aqui, vou tirar aqui, senão queima, né? Aí é só pôr a lava aqui, né? Tá certo ou não tá? Ai, meu Deus do céu, Deco. É assim, senhor. Quebrou o balde. Aê! Na moral, não. Esse gerador de cobastona acabou de me trazer muita memória na cabeça, mano. Merece o like de todos vocês aí, galera. E no próximo episódio a gente quebra primeiro a pedra, que a gente nem tem picareta, nem nada. Vamos ler todos os comentários. Eu vou selecionar aí os dez melhores. Coloco no próximo vídeo. E é isso. Gente, mano, na moral, que da hora esse modpack. Esse barulhinho de chuva tá chato, hein? Nossa, tava mó barulhão na minha cabeça aqui, mano. Vai ficar chovendo quanto tempo, velho? Peraí, pronto. Nossa, tava falando até alto. Guys, tamo junto, né? O Deco... Bom, se bater 30 mil likes de novo, aí eu vou obrigar o Deco a postar Minecraft, né? Simplesmente. Vai ver aqui em casa. Eu vou aí no seu computador e gravar. Não, até se eu tiver doente, vocês dois se comprometem daí, se esse vídeo bater 30 mil likes, vocês se comprometem a gravar o próximo episódio só vocês dois juntos. Beleza? Fechado? Cadê o menino aqui? A ilha inteira. Olha, ele já tá fazendo caminho pra baixo aqui já. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio de Minecraft, nas alturas. Se esse vídeo não pegar 30 mil likes, só ano que vem. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.